Música Deputados eleitos e reeleitos falam sobre o mandato no ano que vem. Você vai saber como a proposta vira lei. E ainda a previsão do tempo, os destaques da Agência L e muito mais. A primeira hora já está começando. Música Olá, bom dia. Para começar, vamos conhecer mais um deputado eleito para o Parlamento. Matheus Cadorim, do Novo, é de Joinville, Norte do Estado. Uma das prioridades dele é o Hospital Municipal de São José. Cadorim foi eleito com 12.399 votos. Nós trabalhamos há muitos anos para chegar nesse momento. Então, hoje está sendo a realização de um sonho, de um propósito e de um planejamento de longo prazo. Então, o respaldo que a população de Joinville nos deu e de toda a região norte especificamente. Nós tivemos votos em muitas cidades. Mas a nossa região norte, nordeste de Santa Catarina, com certeza deu o respaldo necessário depois de todos esses anos de trabalho. E, com certeza, nós vamos honrar esses votos aqui na Assembleia Legislativa como um bom mandato, representando bem a nossa região e a população catarinense, especialmente o joinvilense. Quem é Matheus Cadorim? Eu sou formado em Relações Internacionais, tenho MBA em Gestão Empresarial. Eu morei muito tempo fora do Brasil, falo inglês, falo mandarim. Voltei e fui gestor de desenvolvimento econômico de Joinville, de Aragua do Sul. Depois, me especializei em startups, eu sou o Head de Aceleração de Startups. A gente tem mais de 80 empresas que a gente tirou do papel e transformou em negócios. E estou há oito anos à frente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville como diretor executivo, o qual eu tenho muito orgulho. Uma instituição que é hoje considerada a melhor ONG de Santa Catarina e é uma das melhores do Brasil em termos de gestão e também de atendimento. Então, eu sou um pouquinho de toda essa mistura de experiências dentro e fora do país. E uma pessoa que ama a família, que ama trabalhar, que ama entregar resultados. Eu sou movido a reconhecimento por entrega de resultados. Então, acredito que tenho bastante trabalho a fazer aqui e uma oportunidade muito grande de mostrar mais serviço ainda fora também da cidade de Joinville. Como é que o senhor vai compor a conversa com os outros deputados aqui na casa? Está bem cedo ainda, mas a gente já tem contato com alguns deles. Eu estou sozinho, como o único representante do novo, mas isso não quer dizer que nós estaremos sozinhos dentro da Assembleia Legislativa. A gente tem muitas, muitas pautas em comum com outros deputados. Eu tenho uma formação que me traz uma característica muito diplomática, então, de conversa, de entendimento, de portas abertas. Com certeza, a gente vai ter um trabalho bem bacana junto com todos os outros 39 deputados aqui na Assembleia. O Hospital de São José parece que é um assunto que o senhor bateu bastante, que o senhor está bastante preocupado. Vai ser uma das pautas suas aqui também? Com certeza. Uma das primeiras pautas vai ser solicitar ao Poder Executivo a estadualização de parte ou total dos custos do Hospital Municipal São José, que só é municipal no nome, porque todo o atendimento dele é feito para a região, então, são mais de 30% dos atendimentos feitos para munícipes de outras cidades, o que não tem nada de errado. O hospital está lá para atender essa população mesmo. O que não pode é o Joinville em se pagar sozinho essa conta. Então, está mais do que na hora do Poder Público Estadual assumir essa responsabilidade, sendo que aquele é um dos maiores, se não o maior hospital da região, e ele, mesmo assim, ele ainda é referência. Então, imagina se você conseguir transformar, transferir esse recurso estadual para o municipal, para o hospital. E aí, esse dinheiro que nós temos lá em Joinville, por exemplo, dá aproximadamente, só de folha, 18 milhões de reais por mês, transferir, então, para a infraestrutura da cidade, que também carece de atenção. O que o catarinense pode esperar de Matheus Cadurim aqui na Assembleia Legislativa ano que vem? Muito trabalho, muita coerência com as minhas pautas de direita liberal, assim como o Partido Novo preconiza, nós vamos defender o empreendedorismo, diminuição de impostos, taxas, desburocratização para abertura, manutenção e fechamento de empresas, enfim, tudo aquilo que vai levar aquele que é o único gerador de emprego e renda, que é o indivíduo, a ter mais sucesso, o catarinense pode contar comigo. Já o deputado doutor Vicente Caropreso falou sobre a reeleição. Esse será o terceiro mandato dele no Parlamento. O deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, usou a tribuna do Parlamento para falar sobre a reeleição dele para uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Médico de Jaraguá do Sul, Caropreso tem 66 anos de idade e já foi vereador, deputado federal e secretário de Estado da Saúde. No Parlamento Estadual, este será o terceiro mandato do deputado, que conquistou quase 40 mil votos nessas eleições. A gente conseguiu fazer uma votação expressiva, praticamente igual à última, em que pese todas as dificuldades que nós tivemos. Então, eu estou muito agradecido ao povo de Santa Catarina e também a vários dirigentes, que independentemente se eram ou não de Jaraguá e região, eles foram muito fortes. O deputado também falou sobre as expectativas para o próximo mandato, a partir de fevereiro de 2023. O cidadão, sem sombra de dúvida, é o que ele mais me solicitou durante a eleição. Doutor, falta médico. Doutor, falta pediatra. A questão das rodovias, a infraestrutura do Estado está muito aquém do desejado. O trabalho é grande, a vontade é muita. Nós temos certeza que faremos um bom mandato. Você sabe como uma proposta vira lei? E como a tramitação é feita aqui na Assembleia Legislativa? O nosso colega, Tiago da Luz, das redes sociais da Casa, explica. Você sabe como o projeto vira lei em Santa Catarina? Primeiro, a proposta que pode ter origem no Executivo, no Legislativo ou de iniciativa popular, é lida em plenário. Depois, segue para a Comissão de Constituição e Justiça ou de Finanças e Tributação. Em seguida, vai para as comissões de mérito, de acordo com o assunto do projeto. Depois das comissões, a proposta vai para o plenário. Se for aprovada, ela segue para o governador, que pode sancionar, o que significa transformar o projeto em lei, ou vetar. Aí a proposta volta para a LESC. Os deputados podem derrubar o veto, fazendo com que o projeto vira lei mesmo assim. Agora que você já sabe, compartilhe o nosso conteúdo. Então, acompanhe as notícias da Assembleia nas redes sociais da Casa, Facebook, Instagram, Twitter e também no site da Assembleia, agenciaal.sc.gov.br. A seguir, os destaques da Agência Aérea e ainda as informações sobre o Disque Letor do TRE. Até já! De volta com o Primeira Hora e a Previsão do Tempo. O domingo foi de muita chuva no Estado. O município de Iguaçu, na Grande Florianópolis, foi bastante afetado com alagamentos e deslizamentos. Foram mais de 97 milímetros de chuva em seis horas. De acordo com a Defesa Civil, não há registros de desabrigados e também de vítimas. A Defesa Civil continua monitorando as áreas afetadas. E o tempo hoje será de nebulosidade variável, com chuva isolada no litoral e vale do Itajaí a qualquer momento do dia. Temperatura em pequena elevação. No oeste, 24 graus. Na Serra, 25. 22 no sul. Já na Grande Florianópolis, 23 graus. Vale do Itajaí, 25. E no norte, máxima de 22 graus. O serviço diz que eleitor do TRE de Santa Catarina recebeu mais de 17 mil chamadas no primeiro turno das eleições. A principal dúvida dos eleitores foi sobre o local de votação. As chamadas aumentaram em comparação às eleições gerais de 2018. Só no último dia 2, primeiro turno das eleições, o diz que eleitor do TRE de Santa Catarina atendeu 13 mil chamadas. Os servidores da Justiça Eleitoral montaram uma força-tarefa para ampliar o atendimento ao eleitor de 22 de setembro até o dia do pleito. No total, foram 17 mil 266 chamadas telefônicas nesses dez dias. Mais de 12 mil ligações, 73% do total, foram para tirar dúvidas sobre o local de votação de pessoas que não sabiam o número da sessão. Os servidores também atenderam quase 1.500 chamadas, 8,5% do total, de eleitores que queriam informações sobre a regularização do título para poder votar. Outras 893 chamadas foram para tirar dúvidas sobre justificativa da ausência no dia da votação. De acordo com os servidores, só no domingo de eleições foram 13.155 atendimentos. No dia 1º, véspera da votação, foram 512. Em 2018, nas eleições gerais, o número de chamadas telefônicas foi menor. O TRE registrou um total de 10.154, sendo que 9.570 foram feitas no domingo do primeiro turno e 584 na véspera. Em comparação com o pleito deste ano, em 2022 houve um aumento de 70% no número de chamadas para o disco eleitor. Já em 2020, ano de eleições municipais realizadas durante a pandemia, quando o atendimento presencial esteve prejudicado, a Força-Tarefa realizou mais de 21 mil atendimentos. Foram 14 mil no domingo de votação e mais de 1.200 no sábado anterior. Comparando os dados das eleições deste ano com aquela situação de 2020 fora da normalidade, houve redução de 22% no número de ligações para o 0.800. Ainda segundo os servidores, este ano o eleitor contou com outros meios de atendimento além do 0.800. Desde o início da pandemia, o TRE incrementou e melhorou alguns canais de comunicação com o eleitor, como o número de WhatsApp do TSE para esclarecimento de dúvidas do eleitor, que é o 9637-1078-61. Tem também o e-título com várias informações e as próprias páginas oficiais na internet do TSE e do TRE de Santa Catarina, que já tiram grande parte das dúvidas do eleitorado com atendimento virtual e automatizado. E no espaço da Agência L, a Daniela Legas traz os destaques. O perfil dos novos eleitos é um deles. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, a equipe da Agência L está aí preparando uma série de reportagens especiais para mostrar para você quem são os novos deputados eleitos que vão entrar aqui na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. A gente já iniciou aí essa divulgação. Você encontra lá no nosso site algum desses novos perfis aí de novos parlamentares. Lembrando que nas eleições deste ano, que aconteceu aí no dia 2 de outubro, dos 40 deputados eleitos, 16 são novos. Então, aí temos a Assembleia Legislativa terá essa renovação a partir do ano que vem. E lá no nosso site você fica sabendo quem são esses 16 novos deputados. A gente te conta, por exemplo, de onde que eles são, de que região que eles são, a idade, também a profissão. Além também de trazer quais são as principais bandeiras que eles pretendem defender aqui na Assembleia Legislativa a partir do início do mandato, que está previsto aí para acontecer no dia 1º de fevereiro de 2023. É um material aí bastante interessante para você ficar sabendo, então, quem são os novos representantes dos catarinenses aqui dentro da Assembleia Legislativa. Bom, e a nossa equipe também está continuando a divulgar aí a nossa série de reportagens especiais sobre quem são as personalidades catarinenses que dão nome aos espaços aqui da Assembleia Legislativa. A gente já te contou quem foi Paulo Stuart Wright, que dá nome ao plenarinho, e também quem foi Antonieta de Barros, que foi homenageada com o nome do auditório. E, a partir de agora, também você fica sabendo quem foi Osni Regis, que é quem dá nome ao plenário aqui da casa, o plenário Osni Regis. Osni Regis foi um ex-deputado estadual, ele também foi deputado federal e prefeito de Lages, além também de ter sido um profissional da área do direito, um jurista e também um intelectual. E, diante aí da importância que Osni Regis teve para a história de Santa Catarina, que em 1991 a Assembleia Legislativa decidiu colocar o nome dele no plenário. Então, é o plenário Osni Regis, que aí é considerado um dos principais ambientes, se não o principal ambiente aqui da Assembleia Legislativa, porque é no plenário onde os deputados se reúnem em sessões ordinárias, e é lá onde acontece, por exemplo, as votações finais de propostas que podem virar lei e podem beneficiar os catarinenses. Quer saber mais aí quem foi Osni Regis? Então, acesse lá o nosso site, é o www.alesc.sc.gov.br. Por hoje é só, Cláudia, volto contigo. Obrigada, Dani. Bom, 26 pessoas já morreram no Estado por causa da meningite meningocócica. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta para os baixos índices de vacinação. A meningite é considerada uma doença endêmica em território nacional. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, casos da meningite bacteriana são comuns no inverno, enquanto da viral geralmente ocorrem no verão. Durante a pandemia, os casos diminuíram em Santa Catarina. A gente percebeu que nos dois últimos anos, provavelmente por conta da pandemia, a gente teve uma redução dos casos de meningite, atribuído aos cuidados de distanciamento social, uso da máscara, lavagem das mãos. Em 2022, até agosto, foram confirmados 328 casos no Estado, com 26 mortes registradas. Os números são similares aos dos anos anteriores da pandemia, mas ainda assim é importante manter a imunização em dia. A gente tem aí no calendário básico de vacinação a meningo C, ela está indicada para crianças menores de 5 anos de idade, então ela está no calendário aos 3 e 5 meses de vida, o esquema primário, e com um ano de idade, a criança deve fazer um reforço. Até este mês, a cobertura vacinal da meningite alcançou 79% das crianças menores de um ano, quando o ideal seria 95% dessa faixa etária da população catarinense. Então é importante aí, mais uma vez, que os pais responsáveis procurem as unidades de saúde para colocar a vacinação das crianças em dia, só com a vacinação que elas estarão protegidas. Um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolve estudo que mapeia a produtividade da energia solar aqui no Estado. A produtividade da energia solar catarinense é tema de estudo de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ainda que o Estado tenha um dos menores índices de irradiação do Brasil, o cenário para o uso da fonte solar como matriz energética é promissor. O destaque fica para a região oeste, com significativos impactos econômicos e ambientais. Uma área muito promissora, uma coisa que vai crescendo por capilaridade, uma coisa que vai se disseminando, o vizinho coloca, os dois vizinhos querem colocar também, então é uma coisa que vai crescendo naturalmente de uma forma orgânica, sabe? E é uma coisa, é uma energia também que ela é democrática, assim. Qualquer um pode ter, é mais fácil de acesso. O pesquisador, que também é engenheiro civil, participou de uma Olimpíada de Produção de Energia Solar em casas populares na Espanha, com participação de 20 países, logo após defender seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Catarinense. Quando eu estava falando do TCC, eu comecei a buscar coisas para poder acrescentar no meu trabalho. E aí eles estavam junto com a USP e outras universidades federais, foi feito um consórcio, né? E selecionado uma equipe de estudantes para participar de um time brasileiro para competir em Madrid, na Espanha. O estudo analisou dados do projeto básico fotovoltaico da Celesc, que instalou 1.200 placas de captação de luz solar em diversas regiões do estado. Andrigo desenvolveu um algoritmo que indica que Santa Catarina produz 1.200 kW por ano. Foi feito uma parceria com a Engie e Celesc, né? E foi feita toda a integração e visita em todas essas unidades entre todo o estado de Santa Catarina. Foi dividido em seis mesorregiões do estado, conforme o IBGE. Então foi instalado vários sistemas em cada uma dessas regiões. A Assembleia Legislativa também é exemplo de sustentabilidade energética. O Parlamento montou uma usina de energia solar na laje superior do prédio principal. A instalação foi concluída em agosto deste ano. E segundo o especialista responsável, deve reduzir o gasto com energia elétrica em 25% ao ano. Esta é mais uma etapa do Alesc Sustentável, que completou um ano com resultados positivos. É isso, gente. Por hoje é só. Um bom início de semana para todos nós e até amanhã.